Não sou mais da que manda ou não Ministério, facção Não sou mais da que manda ou não Norte feia, noite escura, ilumina Meu coração na simplicidade Não sou mais da que manda ou não Nessa canção realidade que de fato Se nega a olhar Não sou mais da que manda ou não Tô temendo, viciado, tô aqui para falar A língua do penino, a língua do afeto A língua daquele esquecendo Pela humanidade que nunca conhece Não sou mais da que manda ou não Importa que está alto com fome Você pode ter que uma fiela se manter Firme na posição É o que pelo